E a carta à democracia, vamos lá. Vamos lá, a carta aos brasileiros e brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito chegou agora, acabei de atualizar o site, a 645 mil assinaturas. Aliás, se você quiser assinar o link, a gente vem passando aqui desde a semana passada, estadodedireitosempre.com, estadodedireitosempre.com. E como a gente vem falando aqui, né, Reinaldo, nas últimas semanas, esse documento, e, aliás, você foi o primeiro, né, a pedir, a citar isso, a falar nessa mobilização. Esse documento será lido no dia 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, aqui em São Paulo. No mesmo dia mais cedo, várias entidades, associações empresariais vão divulgar um outro texto, também em defesa da democracia. Agora, Reinaldo Zevedo, no finzinho da semana passada, começou a circular a informação de que um grupo chamado Advogados de Direito a Brasil teria lançado um tal Manifesto à Nação Brasileira, para tentar fazer aí um contraponto a esse texto da Faculdade de Direito da USP. Você chegou a ler esse texto? O que você achou disso? Foi maravilhoso. Não li. E, aliás, olha, os bolsonaristas logo vão pedir cotas, viu, meninos? Cotas para... Cota gramatical. Porque, assim, 1.600 advogados, se juntar para produzir uma miséria daquela, eu contei até, notei aqui, 26 erros de pontuação no texto, 16 só no primeiro parágrafo. Há ainda um erro de concordância verbal, um de crase, dois de regência verbal, um de regência nominal, um pronome oblíquo que não corresponde à pessoa gramatical do sujeito. O que quer dizer isso, Reinaldo? É quando eu falo assim, ah, nós vamos se juntar. Momento cultural. Nós vamos se juntar, Bob Furui. Eita! Pode até no dia a dia falar, agora, escrever isso, seu doutor. Eu fiquei com pena dos clientes desses caras. É agora que eu se consagro. É agora que eu se consagro. Entendeu? E tem o Anacoluto, que é um troço que termina assim, como um viaduto ganindo para a lua do Caetano Veloso. Né? Da música Caetano. Aquela coisa assim que não termina em nada. Começa a frase e fica... Nossa! Né? É um estágio grave do analfabetismo arrogante. Sim, nós temos ainda analfabetos no Brasil. E eu já conheci analfabetos espetaculares. Que pensam direito. Mas isso aqui não. É gente que se quer sabida. Né? Inclusive, cita... Toqueville, no fim. Pega lá uma frase de Toqueville, que encaixaram mal, porque pegaram no Google, né? Pegaram no Google a frase. Não leram Toqueville, senão não botariam Toqueville ali. Uma manifestação supina de ignorância. Agora, deixa eu dizer uma coisa. A carta, esta carta que virou uma febre boa no Brasil, ela já está com 650 mil, mas nem vale pelo número de pessoas. Ah, porque daqui a pouco... Ah, e se os bolsonaristas botarem 5 milhões? Vale pela representatividade, pelo peso que a carta tem. Claro, pelas pessoas todas que estão assinando. Mas são pessoas que representam grupos maiores de pessoas. Então, por exemplo, os bancos estão ali. Por intermédio da Febraban. Entidades empresariais. No domingo à noite, o Blairo Maggi, o maior produtor rural do Brasil, assinou e disse Minha empresa já assinou, mas agora assino como cidadão também. Tá claro, o Bolsonaro está desesperado porque ele não tem quem financia o golpe dele. Porque para dar golpe também precisa de financiador. Quem é? Tem gente aí que vai vender loja, aqui não vai ninguém também, por sua vez, para financiar golpe? Vai ficar ruim, hein? Vai ficar ruim. O Mourão... O Mourão... Não, calma. O Mourão. O Mourão, vai, vai. O que o Mourão falou? O Mourão resolveu falar sobre a carta, vai. É, o vice-presidente da República chamou hoje de pânico injustificado. O manifesto pró-democracia organizado por todas essas pessoas. Essa carta que vai ser lida na Faculdade de Direito da USP. Essa declaração foi dada numa conversa com jornalistas em Brasília, em que Mourão afirmou o seguinte. Acho que há um certo, vamos dizer assim, um pânico que não é justificado na sociedade brasileira com essa questão de ataques à democracia. Se critica muito a pessoa do presidente, mas o presidente em nenhum momento buscou fazer alguma mudança que levasse, vamos dizer assim, a um desabamento do nosso sistema. Ele, Bolsonaro, tem uma retórica que é, pô, vamos dizer, forte. Mas é só isso aí. É uma retórica. Então eu acho que é um pânico desnecessário. Eu diria que, eu não sei se isso ajuda muito o presidente, porque o presidente saiu aqui com uma cara de João Bobo, né? É, um pouco assim, né? Não, ele é um bobalhão, gente, não liga pra ele. Mourão, entendi o que V. Exª quis dizer, mas a verdade é que quem está em pânico é o presidente, né? É isso. É o medo pânico de ser preso. É isso. Ele e outros, né? É isso.